Não tem games de volta e galera, antes de começar esse vídeo, só pra lembrar vocês, esse vídeo tá sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão ter notícias dos seus clubes favoritos aí, também podem acompanhar em tempo real os jogos que estão acontecendo em vários campeonatos pelo mundo, beleza? Então o link vai estar na descrição pra quem quiser baixar tanto no iOS quanto no Android, beleza? Vamos então para o vídeo aqui do PES Mobile galera, vídeo de PES Mobile, fazer o Tempinho que eu não trazia, vai ser o vídeo de PEC Opel, eu tenho inclusive bola preta pra abrir aqui manos, eu tenho muita caramba aqui pra, nossa véi, se tiver muito empresário bom eu vou abrir tudo véi, olha isso aqui véi, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, mano eu vou receber tudo ó, Carai mano, tô embrasado agora hein, agora eu tô embrasado no bagulho mano, vamos ver, vamos ver, contrato claro, empresário, acho que eu tenho 5 de graça, vamos ver, eu tenho esses 4 aqui que são silver ball, depois tem o último que é bola preta, então vamos abrir primeiro o silver ball pra ver se tira uma bola preta por aqui, caso não vier nenhum interesse a gente abre o black ball lá, beleza? Então vamos apertar aqui, ó, em cima de uma bola preta, vou clicar, vou clicar em cima de uma bola preta, nossa não vi nenhuma véi, ó, apertei em cima de uma bola preta, será que eu tiro uma bola preta? Não, não, bola preta, não é meu amigo? Não é meu amigo, é meu amigo, borde, beleza, vou apertar assim ó, começou apertei, começou apertei, ah velhinho, ah mano, nem dourada Lopes Não quero esse maluco não véi, vou pro próximo, vou pro próximo, apertar em cima da primeira bola preta que aparecer Ó, ih, já apareceu outra ali mano Isso aqui não funciona mais não hein, esse não funciona mais não Vou tentar uma outra aqui ó, na quinta, não, não, em cima da bola primeira, bola dourada, apertei em cima da bola prata, ó, eu sou um animal também né Animale Ribos, que ribos mano, quero saber de ribos Vamos ver a bola preta então né, que bola preta será que a gente vai tirar, que maluco Tô, 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 quem vocês acham aí mano? Quem vocês acham que vai vir? Alba Mayang, Cristiano Ronaldo, velho, qualquer um desses dois aí pra mim olha Serviria demais velho, Cristiano Ronaldo ou Alba Mayang Foi, tudo é bola preta né, agora é na sorte Vai Konami, nunca critiquei Konami, nunca critiquei Ô Konami, tu tá de sacanagem com o MyFace, Konami? Tu só pode estar de sacanagem com o MyFace, Konami? Pelo amor de Deus! Vamos tentar aqui isso aqui, velho. Tentar isso aqui, botar 25 mil nessa desgraça aqui. Ah, mano. Olha, ó, primeira bala preta nesse Xbox Draw. Opa! Bombou nesse Deus! Tem que ver! E aí, Griezmann! Tá bom, gurizada! Griezmann! Griezmann, Diego Souza e MyGa! Tá bom, Griezmann! Gostei, mano! Gostei! No Xbox Draw ainda funciona! Clicar na primeira bala preta! Na primeira bala preta! Quer aparecer? Empate a duas, mano! Empate a duas! Maluco! Vamos de novo, vamos de novo! Azar! Tô enlouquecido! Vai vir mais bala preta que eu tô ligado! Vai vir, vai vir! Duas juntas ali, mano! No início! No início! Mais uma agora! Ah! Foi! Agora vem, agora vem! Por favor, vem! Vem, bolinha preta! Vem! Mais uma, gurizada! Aí é o de balinha! De balinha mito! É! Não queria tanto assim porque eu já consegui o Griezmann naquela posição! É... Eu quero o Cristiano Ronaldo ou o Abameyang, gurizada! Queria o Cristiano Ronaldo ou o Abameyang! Tá faltando pro time! É o Neymar, né, velho? De novo que eu tô gostando desse empresário, mano! Tô gostando! Opa! Apertei aí! Primeiro a bala preta de novo! Opa! Vai pro lado! É dourado ou preta, pelo menos, né? Gostei, gostei! Tá bom! Aqui o negócio tá bom, velho! Aqui o negócio tá bom, hein? Vamos de novo nesse aqui que eu tô gostando desse empresário! Tô gostando! Vai, 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 vai! Bem no início! Bem no início! Ai, caramba! De novo pro ladinho, velho! Faltou muito pouco, mano! Lingard! Lingard é bom! Mas não pro MyClub, né, velho? Ó, mais uma, então! Espada vai ser mais duas! Azar! Vai, cara! Agora vai! 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 Eu apertei errado! Não, Herói, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Mais um azar, velho! Vamos arriscar! Vamos arriscar! A gente tá aqui nessa vida pra arriscar, né? Pelo início aqui, azar! Que sorte, hein! Mano, vou fazer uma última vez usando moeda! Última vez, beleza? Na moedinha! Vou tirar uma partidinha aí! Pã, 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 pã! Ah, duas pretas juntas, mano! Pelo menos dourada! Ah, mano! Que desgrama! Tá, deu! Deu! Que isso aqui é... É... Viciante! É viciante! Ahn... Modo de evento! Esse aqui eu finalizei... Esse aqui eu nem comecei, na moral! Na moral, Charlie Brown! Esse aqui eu finalizei... Não! Ah, esse eu finalizei, tá? Esse aqui! Falta o último! Vamos jogar o último agora aqui, então! E depois a gente já consegue mais um... Uma... Um... Um empresário, né? Pra tentar abrir! Então vai ser essa última partida aqui! Vou mostrar os melhores momentos, né? De forma rápida aqui! E depois a gente já faz a abertura do Packing Open nessa bagaça! Mais um Packing Open, né? O último do vídeo! Antofagasta! Que time é esse, maluco! Deixa eu botar a minha câmera assim, para lá! Mas que boa, né? E começa a lê pilota! Começando a pilota! Eu tô fazendo o vídeo direto do celular mesmo! O azar! Só não vamos perder, né? Só não vamos perder pra não ficar feio! Se eu não vou perder pra não ficar feio! Eita! Ei, Mael! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Na cagada, tá ligado? Na cagada! No cagada! O Messi! Puxa, garoto! Messi! Tá lá, gurizada! Que bucha, hein, mano? Ah, pegou legal! Essa é o nome dele! 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 Meu Deus! É esse! Olha a Suárez! Ganhou legal! Porra, Suárez! Era por cima, maluco! Era por cima essa bola aí, mano! Batemos mal, hein? Batemos mal, hein? Bota pra área! Bota pra área que vai dar bom lá, hein? Ah, Rolaldinho! Tocou pras pelicueta! Botou pra área! Agüero! Quase! Meu amigo! Fazer miro! Lá em cima pro Messi! Ganhou legal! Tentou dar aquele... Aquela jogada marota! Olha lá! Gol! Essa jogada, meus amigos! Essa jogada, meus amigos! Jogada magnífica! Início do jogo! Pegou no início do... Ali, mano! Vocês conseguem a bola no início da partida! Ou quando tomarem o gol, né? Saiu do meio de campo, cara! Toca pra trás! Espera o jogador correr! E, mano, bota o lançamento todo pra cima! Todo pra cima! Lá pra frente! Que o cara vai sair! O seu centroavante vai sair na cara! Dei logo! Não tem erro! Não tem erro! Vamos, Messi! Vamos, Messi! Vai, guerreiro! Vai, guerreiro! Caracolaço! Que isso, Agüero? É! Agüero e Messi! Que dupla, hein? Que dupla, hein, meu amigo! Messi lançou! Viu livre lá, o Agüero! Lançou o Agüero! Blumba! Tinha aquela carrinhada no bagulho, mano! Agüero, Agüero, Agüero! Golaço, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos! Me errei aí! Me errei ali! Tomei! Tomei o gol! É só um! É só um! Não vou! Não vou! Nem me amedronta isso! Nem me amedronta! O Suárez não foi pro ataque agora! Agora não deu certo! Beleza! Vamos tentar! É! Não correu direito, não! É um animal! Agora não deu certo! Obrigado, Suárez! Por fazer eu passar papel de trouxa! Agüero pra área! Suárez, então! Suárez falou! Não! Eu te fiz passar papel de trouxa! Mas fiz nada, mano! Fiz nada! É o gol, mano! É o gol aí, velho! Falou do seu gol, velho! Deixa comigo que eu vou fazer um banho de cabeça, maluco! Suárez, feito! 4x1! Esse empresário já é nosso! Já é nosso, esse empresário! 4x1! Bem ganhado! Bem ganhado! Bem ganhado! Vamos então, mano! Vamos então! Que agora eu quero ver quem é que vai vir nesse empresário tão disputado aí, né? Tão disputado! Tão querido! Tão querido esse empresário! Aê! Beleza! Ganhei o empresáriozinho! Vamos lá pro menu principal! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Beleza! Contrato! Empresário! Especial! Gol de mão! Contratar! Pribibibim! Vem, 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 vem! Ah, é só bola dourada! Ah, não é dourada ou preta! Dourada ou preta! Pertei sem olhar! Sem olhar mesmo! Ah, beleza! Só dourada! Beleza! Vem o jogueirinho! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Não vou me aguentar! Vamos fazer mais um! Só mais um! Só mais um! Vamos finalizar o vídeo! Vai ficar deslegal! E agora vem uma bala preta que eu tô ligado! Vai vir bola preta, mano! Vai vir bola preta! Quem é agora? Quem é agora? Vem! Vem, bala preta! Vem! Não! Não! Dourada pelo menos! Douradinha pelo menos! Sofiei! Sofiei! Opa! Opa! Não, não está. Fica bem de contratar o cara. Vai, tu! Qual que eu te deleto? Não é aqui. Deve ser em outro lugar. Deve ser em meu time. Deve ser aqui, mano. Digamos que eu quero deletar... Sei lá, mano. Esse aqui mesmo. Ah, agora sim, velho. Liberar. 880, falta pouco. Agora vai esse aqui. Esse aqui, então. Possível jogador bloqueado. Não tem problema. Desbloquei, mano. Você comeu. Agora vamos espontar para um vício do pack. Pemba! Mas de bola preta eu confio. Tudo isso para vir uma bola preta, gurizada. Tudo isso para vir uma bola preta. Confia! 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 Ah, mano. Veio bola preta ali, velho. Pelo menos foi dourada. Não me sinto tão lixo. Vai para o do Ribeiro. É. Na hora que a gente estava precisando, né? Mas... Acontece. Curizada! Deixa eu botar... Ai, deixa eu... Deixa eu aumentar aqui, rapaz. Deixa eu aumentar. Não dá pra aumentar mesmo? Ah, não dá? Não dá pra aumentar. Ah, beleza. Queria ver o tagarandeu. Curizada! O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like forte aí. Quem não conhece o canal ainda se inscreve. Vai ter bastante vídeo ainda de PES Mobile por aqui, beleza? Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram também que eu trago bastante sorteio e novidades e respondendo perguntas para vocês e etc. Beleza? Falou! Abraço! Fui!